Carro Vendez, agora aqui no final da Jocolin, porque eu estou no Felipe Automóveis, que é tradição no mercado de seminovos. Tem uma grande variedade em estoque no pátio e para esta semana resolveu derreter os preços aqui da loja. Bom dia, Mário. Oi, bom dia, Fábio. Hoje estamos com quatro super ofertas aí. Venha conferir, manda um ato aí para o número que está na tela. Muito bem, quero trocar de carro? Vem para cá, Felipe Automóveis. Olha só a primeira oferta que tem para você. Aqui no Felipe Automóveis, esta Renault Duster 2.0 é câmbio automático. O ano é 2015, esta é uma Tech Road, único dono, apenas 29 mil quilômetros rodados. Se quiser, a financia é 100%. Vale a pena vir para cá, só R$ 54,900. R$ 54,900. Agora, olha só este Citroën. É o C4 Picasso 2.0 2011. Este é câmbio automático, é o câmbio borboleta, por R$ 34,900. Apenas R$ 34,900. Também financia 100%. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas do Felipe Automóveis. Mais uma super oferta. Saveiro, esta é uma 1.6, é uma trend completa. Cabine estendida, 2013 é o ano. Tabela FIP é R$ 33,000. Aqui no Felipe Automóveis, só R$ 29,900. R$ 29,900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Citroën Aircross. É um .6, é um GLX, é um 2011. Também financia 100% por R$ 31,900. Apenas R$ 31,900. É só mandar mensagem para o WhatsApp que está na tela agora e a pessoa entra em contato direto com você, Mário, porque você está derretendo os preços da loja nesta semana. Sim, com certeza, Fábio. É só mandar um WhatsApp aí que nós estamos aí para atendê-los bem. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, vem para cá! E aí